O Móyau Ami O Móyau Ami O Móyau Ami O Móy O thati O que tu O que tu O que tu O que tu Muele, muele Uyako tamau ti nuele Muele, muele Muele, muele Muele, muele Amém. 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 Duele, duele. De leve o saia da mão. Deowe Leve, commits ao tr humanidade. Amém Amém